Item 31, processo 48.500.005-1999, dígito 13. Anuência à retificação do prazo de vigência do contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nº 86, do ano 2000, celebrada entre a União e a Hidroelétrica Panambi-SA. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. O Decreto nº 32.461, de 1953, otorgou concessão para aproveitamento de energia hidráulica Acnor e Sia Limitada, sucedida pela Hidroelétrica Panambi-SA Hidropan, destinada à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica nos distritos de Panambi e Condor e nos municípios de Cruz Alta e Palmeira das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. O Decreto 89.582, de 1984, renovou a concessão otorgada à Hidropan por mais 30 anos, ou seja, até 23 de abril de 2014. A partir de 1998, a ANEL iniciou os trabalhos voltados à prorrogação e assinatura dos contratos de concessão e distribuição das autorgas existentes. A concessão da qual a Hidropan é titular foi reagrupada nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.074, de 1995 e do Decreto nº 1717, também nº 95, pela Resolução ANEL 353, de 2000. Em 18 de outubro de 2000, foi assinado o contrato de concessão de distribuição de nº 86, celebrado entre a União e a Hidropan, de acordo com a cláusula 3º, o prazo de vigência da concessão é 23 de abril de 2014. Em 14 de abril de 2014, a PGE opinou pela possibilidade de retificação do contrato de concessão de distribuição nº 86, do que tange ao prazo de vigência da concessão. Nessa mesma data, a SCT concluiu que deve ser retificada a redação da cláusula 3º do referido contrato de concessão, com vista adequá-lo ao artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 9.074, de 1995. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 122, de 2014. Esse parecer, consoante à instrução feita pela SCT, o que se verificou foi que, no momento da assinatura do contrato de concessão, em 2000, não se atentou para o prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 9.074. Em resumo, o que acontece é que a conjugação do artigo 42 da Lei nº 8.987 com os artigos 17, 19 e 22 da resolução da Lei nº 9.074, levava à condição de que aquelas distribuidoras, transmissoras ou geradoras, que tivessem com prazo vencido ou indeterminado, teriam a prorrogação do prazo até julho de 2015, que eram 20 anos contados da lei. Ao passo que aquelas distribuidoras que tivessem prazo ainda vigente, teriam, portanto, o seu contrato de concessão assinado até a vigência daquele prazo. No caso aqui da Panambi, ela tinha um ato de outorga até abril de 2014. E assim foi assinado o contrato de concessão em 2000, preservando a data do prazo de outorga. Contudo, o artigo 22, parágrafo 2º da Lei nº 9.074, diz que, se tratando de concessão de distribuição, ocorrendo o reagrupamento da sua área de concessão, aí a regra já não seria essa, e sim seria o maior prazo entre as concessões reagrupadas ou 20 anos contados da publicação da lei, o que prevalecendo que for maior. E no caso aqui, os prazos seriam ou abril de 2014 ou julho de 2015. Como a resolução 353 de 2000 caracterizou essa concessão no rol daquelas concessões que tiveram sua área de concessão reagrupadas, então deveria ter se aplicado a regra do parágrafo 2º, que era prevalecer o prazo maior, que no caso aqui seria o prazo de julho de 2015. Nós reafirmamos o que colocamos em outros pareceres recentes, especialmente o parecer 50 de 2014, que essa distribuidora não tem direito a uma nova provocação em julho de 2015, com base no regramento anterior à edição da MP579. Ela teria direito a passar por um processo de provocação a critério do poder concedente, consoante a nova regra da MP579, convertida na Lei nº 12.783. Ou seja, em resumo, aqui é simplesmente a retificação do prazo para que seja observado o comando do artigo 22, para o segundo da Lei nº 9.074. Então a Procuradoria opina aqui pela retificação do prazo para julho de 2015. Doutor Ricardo Brandão, resumiu muito bem qual é a opinião da área técnica, da SCT e da própria Procuradoria, com a qual eu concordo. Então, o meu fundamento aqui está, de uma certa forma, retrata exatamente o que o doutor Ricardo já mencionou, então eu acho dispensável aqui a leitura do fundamento, porque é exatamente isso que penso também. Ou seja, houve um equívoco ao fixar a data lá de abril de 2014, que foi a única concessionária que distoou de todas as demais. Todas as demais foram colocadas em julho de 2015, então, de fato, o que se identificou aqui foi um equívoco. Então, cabe retificar, de fato, o contrato para alinhar essa data com as demais concessionárias. Então, passo aqui direto para o item 15, que é assim, convirjo com o posicionamento da SCT, que é esse que acabou de ser mencionado pelo doutor Ricardo, e eu também aqui reforcei, e da PGED, que o prazo de vigência do contrato de concessão da Hidropan deve ser retificado para 7 de julho de 2015. Então, passo ao dispositivo. No exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa, com o objetivo de anuir a retificação do prazo de vigência do contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no 86-2000-ANEL, e aprovar a minuta do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, 086-2000-ANEL, que é o único objetivo do aditivo é fixar essa data do termo da concessão em 7 de julho de 2015. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a editoria decidiu anuir a retificação do prazo de vigência do contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no 86-2000, e aprovar a minuta do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no 86-2000-ANEL. Próximo voto.